O galerinha do canal, tudo bom com vocês? Voltando aí galera, nova aquisiçãozinha do canal aí P17 já rendeu em ambuzinha já, tá? Macio demais galera, em ambuzinha pé vermelho aí ó, no pio Gordinho hein? Isso aqui vai virar frito galera, minha caçadinha tá apenas começando Piano na caixinha aí ó, show de bola, P17 não fez feio não, tem uma pomba piando ali galera Vamos ver se a gente põe pra piar aqui também, e ver se a gente consegue abater ela aí também, beleza? Chumbinho utilizado aí ó, o Matic da Ross, gostei do chumbinho, não é ruim não, achei top Beleza galera, sem mais delongas aí, bora que bora, vamos ver se pega essa pomba ali Fechou galera, tamo junto